O que é o furacão, tem a ver? É o que? É a tempestade, nessa cidade, é o mal que bate, a menina E o caminhão, o que é a TV? Segura, segura, o furacão tem a ver? E o mundo, o mundo vai acabar, notícia, nave, cerveja, alegria É o caramba, tudo pode acontecer, rodinha e cadeira, quando o dia tem a ver E o mundo, o mundo vai acabar, notícia, nave, cerveja, alegria É o caramba, tudo pode acontecer, rodinha e cadeira, quando o dia tem a ver E o mundo, o mundo vai acabar, notícia, nave, cerveja, alegria É o caramba, tudo pode acontecer, rodinha e cadeira, quando o dia tem a ver